Música Não, mas agora vai entrar no Minuto 3 Minuto 5 ali, não dá? Minuto 5 tem que ter o café com leite, não? Não. Sim? Não. Sim? Não. Minuto 5 não existe. Não, eu não joguei vendo minuto. Não, mas tem que estar dando com seus poucos. Cada um faz sua estratégia. Ah, não, mas isso aí é sacanagem. Tá, não. Beleza. Então pode ser tão melhor. As verdadeiras a gente sabe quem são. Então vou fazer o seguinte. Vou jogar a coleção, tá? Você sabe? Você vai perder giro? Não. Vai sim? Ah, é, né? Tá, foi um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou. Dez giro, tem mais que quarenta. Minha ajuda com o celular? O meu quebrou. Nossa, eu ia fazer um negócio, mas ia ser muito ignorante. Eu ia falar que eu não sou técnico. Pode ser assim. Não, mas eu só tô doantaxi. Chico, faz o seguinte, Chico. Vai lá no meu perfil. Comenta lá no vídeo lá do que, ó. Comenta lá no meu Reels lá onde vai ter, sabe o quê? Um iPhone. Você só tem que me seguir, comentar e tá no grupo. Nada mais. Somente isso você vai ter a oportunidade de tentar ganhar um iPhone 15 ou 5 mil na sua conta. Tá aí, você faz o que você quiser. Tá me entendendo? Então é só ir lá e comentar, mano. Comenta, comenta em todos os vídeos que estiver fazendo. Já soltei o segundo vídeo sobre essa ação. Você tá me enrolando pra passar o minuto, né? Não, eu tô fazendo um mirtinho aqui. Nossa. Tá, vamos lá. Ó, o rei dílio apareceu ali. Já foi dez. Foi dez. Pega a visão da estratégia aqui, ó. Estrategia. Isso aqui eu aprendi quando eu fui lá pra Roma. Pega a visão. Estrategia do grego... Aritotos. Não, eu sou técnico também, sabia, gente? É sério. Eu tenho técnico de TI. Sou formado técnico de TI. Não. Vai comentando, vai comentando. É verdade, eu também sou formado técnico de mecânico. É sério, eu acho que eu tenho seis cursos, né? Tem. Eu tenho muito, muito curso. Não uso nenhum. Mas eu tenho um monte. Então, é ao vivo, tá, galera? É ao vivo e eu sempre salvo a live. Bom, vou tentar salvar a live, né? Dessa vez eu vou até gravar a tela, porque como vai ser um negócio grande, eu fiz o dos milão. O dos milão, o que aconteceu? É mais de boa, né? Mas agora eu vou... Eu vou fazer, porque daí é um bagulho gigantão. Maravilha, você é o Severino do Zorro Total. Isso é uma bichona. Nossa, muito bom. Ô, tem noção que se tivesse isso hoje, no ano que a gente tá, isso ia ser boicotado? Tem noção disso? Já foram... Foram 20 giros já. 20. Tá enrolando mesmo. Não, não tô enrolando. Já tá... Não tô enrolando. Oh, ei. 30 giros aqui. Vai de 10 em 10? Claro. Eu te faria. Eu te faria o quê? Não tenho data específica ainda, Valdiné. Como é de graça, eu não tenho data específica. Ó, aqui pagou. Não pagou. Para de catingar o meu bagulho. Como não pagou? Eu tô falando do Rei Júlio. Eu me remexo muito. Mexendo muito. Cagado. Não. Aqui vai vir fuma e melancia. Abacaxi e melancia. Ó. Ó. Uh! Toma, Ledale. 43. Toma, Ledale. Calma que vai vir mais. Calma que vai vir mais. Comentei, velho. Brinco. Brinco demais. Brinco demais. Ó, você catingou o meu bagulho mesmo aqui, né? 4 e 5. Nossa senhora. Oh! Aqui é pra calar sua boca. Saca. Nossa. 33 reais. É que se conectar essa aqui, ó. Mais um abacaxizinho, você vai ver. Fiquei rica com 33 reais. Mas eu fiz 104. 6 e 60. Nossa senhora. Nossa. Ô, se tivesse abacaxi agora, você ia ver o que que era. 122 pila. 122, tá? 122 pila. E depois isso aqui vai faltar mais 20 giros. Mais 20 giros. Que 20 giros tá tentando me enrolar? Foi uma de 10, uma de 10 e essa de 10. Ah. Tentando ir lá, ó. Tá na tramóia. Tá querendo fazer tramóia comigo aqui, ó. Eu? É. Não, melancia forte demais. Aqui, ó. Mais 10, depois desse mais 10. Eu não consigo ler o chat lá. Tá muito longe. Daí eu não enxergo. É, se vier só... Ó, ó. Outro bônus pagando aqui. Ele quer muito. Ele quer muito. E tira, Renata. A competição? A competição é... Quem forrar mais, né? Quem não quebrar. Não pagou. Pagou, pagou. É isso. Os guri não param nunca. Pera lá. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Nossa. Aliada, tiram a criança da sala. Porque o que vai acontecer aqui vai ser uma putaria. Ó. Tem que passar as formigas no cu, caramba. Por quê? Tá esfregando a cadeira na minha perna. Ó. Tira as crianças da sala. Porque o que vai acontecer aqui é mais 18. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Calma. Eu sei que só fez 12 reais. Mas isso aqui... Calma, vem melancia. Na hora que vem a melancia aqui, você vai ver o trem tremer tudo aqui. Calma, na próxima vem. 21. Calma, a forra tá grande. A forra tá grande. Mano, se vir abacaxi aqui, a gente esforra o mundo. 7,90. Mano, a qualquer momento a forra... A qualquer momento vocês... 7,80. A qualquer momento vocês podem ver a maior forra do mundo. Quase, mano. Quase, quase. Falta quantas? Você já me enrolou em quantas? Falta só mais 10, né? Só mais 10. Ah. Oxi. Tá achando que eu fui mais? Nunca. Tá. Os últimos 10. O bônus pode pagar. E a gente tem a maior forra de todos os tempos. Não, o Juguinho roubou ali. Ele roubou, ele roubou. Ele podia ter... Ih, aqui ele não vai pagar nada no sócio. Olha, aqui pagou. Mano, se pagar de novo, se pagar de novo. Acho que você ia ficar doido, cabeça. Nossa, uma melancia, mano. Vai, coloca lá. Tá. Tá, aqui teve forra global mundial, né? Ainda bem que as crianças não saíram da sala. Ué! Só porque não teve forra?